Olá pessoal, eu vim agora mostrar pra vocês um look porque muita gente tem dúvidas de que look usar como ir pra igreja ou ir pra outro lugar que seja que você esteja arrumada, mas esteja assim meia comportada, mas saiba estar comportada e jovem e mais descolada, despojada eu estou o cabelo preso porque está muito calor eu optei pra amarrar, mas você pode usar solto ou fazer outro penteado que seja uma trança ou qualquer outro penteado que você goste eu coloquei uma blusa social coloquei um colarzinho com uma pedra pequenininha um colarzinho com uma pedra pequenininha bem meiga coloquei essa blusa aqui que é cetim salmão, ela tem aqui na manguinha uns detalhes florais e tem aqui também na gola dela uns detalhezinhos florais então é uma blusa bem feminina uma blusa bem jovial não que pessoas mais velhas também não poderiam usar ela é pra qualquer idade mas é bem legal porque você quer ficar comportada quer ficar jovem uma cor assim como esse salmão que é uma cor mais chamativa, mais viva e bem verão e embaixo eu coloquei uma sainha essa saia que eu já mostrei pra vocês em um vídeo é uma saiazinha dourada ela aqui é mais justinha no corpo e aqui tem esses babadinhos é um modelo que com certeza todo mundo já conhece e eu optei por colocar a partezinha da frente só por dentro bem caído, bem bagunçadozinho bem despojado, nada muito arrumadinho pra ficar uma coisa bem mais jovem, mais legal então coloca essa partezinha aqui pra frente só um pedacinho e pode deixar o restantezinho bem caído como que tá aqui e aí eu optei por colocar um salto alto então eu coloquei um salto bem alto ele puxa mais pro bege, pro nude ele tem umas duas fivelinhas aqui ele é razoavelmente alto um calçado mais robusto tá e você pode optar também por outras sandálias você pode colocar um escarpão qualquer outra sandália do seu gosto com salto mais fininho uma sandália mais delicada vai de você então eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse look e o legal é vocês usarem o que vocês quiserem com a sua criatividade uma coisa que vocês se sintam bem então se vocês gostaram curta o vídeo e não esqueça de me contar tá bom? um beijo e até a próxima tchau